A convenção contou com a presença de filiados do partido para a escolha da nova comissão executiva, que terá mandato por dois anos. Como a eleição foi de chapa única, o atual presidente do partido se manteve no cargo. Nosso partido hoje, ele está pronto para, daqui para frente, agregar cada vez mais, sabe? Então, nosso partido está finalizando como uma grande agremiação. Com a convenção, o partido que foi criado em 2003 deixa de ser apenas uma comissão provisória, se tornando um diretório e que, a partir de agora, poderá negociar filiações com mais poder. Isto vai refletir numa maior estruturação, numa organização, num trabalho diferenciado. Então, nós vamos ver hoje de comissão, que é um partido considerado pequeno, para um partido grande. Ele vai ser um partido hoje realmente muito forte na cidade. À frente do PDT, desde 2009, o atual presidente diz que o partido, que hoje conta com pouco mais de 500 filiados, vem crescendo a cada eleição. Nós estamos apresentando algumas propostas para a cidade, estamos discutindo. Nós temos um grupo de pré-candidatos a vereadores e esse grupo de pré-candidatos a vereadores, no qual será uma chapa completa para a próxima eleição de 2012. Obrigado. Obrigado. Obrigado.